Olá, amiguinhos do YouTube! Oi, gente! Vamos começar mais uma semana insana! Agora pra recuperar a última semana que foi frenética! Mais um Diário da Dieta começando! Essa semana eu vou fazer os exercícios certinho, prometo, e vou comer bem melhor. E no domingo eu peso, porque eu não pesei na passada, né, que devia ser o peso. E eu vou pedir menos baboseiras essa semana. Isso aí! Vamos almoçar abobrinha com ovo e vagem. Enquanto eu edito o vídeo de hoje é tarde, eu trouxe café e castanha com chocolate amargo. Hoje nós vamos jantar uma polentinha feita pela Mamis, com ovo poché e molho vermelho. Bom dia, terça-feira! Gente, já estou maquiada porque vocês não vão acreditar. Chegou a paleta que eu tanto queria, a Nine Shades da Marisade. Eu já tô testando, né, óbvio. E ontem, quando eu falo que eu vou fazer exercício, o universo vai falar que não, né? Ontem, no final do dia, assim, minha pressão começou a cair, gente. Não consegui nem postar o vídeo do Diário da Dieta. Mas, hoje à noite, vai dar tudo certo. E hoje o almoço vai ser ovinho, batatinha, arrozinho e feijão da Mamis. E detalhe, no arroz já tem umas passas! Tudo é hábito, né? Semana retrasada eu fiz os exercícios todos os dias felizes da vida. Agora, que faz uns dias que eu tô sem fazer, eu tô podre, com muita preguiça. Arerê! Love, love, love com vocês! Mas vamos lá! E hoje é um dia de pizzinha pra comemorar uma novidade. Bom dia, quarta-feira! Sua coisa mais maravilhosa! Já gravamos o vídeo de suposições que vai pro canal hoje. E agora vamos almoçar. Hoje nós vamos almoçar feijãozinho e arroz, franguinho frito e um porré de aboburrá do jacão. Tô brincando, não é do jacão não, é da periquita. De sobremesa temos manga. Olha que bonitinha, tão pequenininha. Pra hoje à tarde eu trouxe cranberry com passas e iogurte. Agora o neném vai comer de café uma tapioca mutante. Cheguei morrendo de fome, daí o neném fez pra mim. Olha o tamanho dessa crepioca! É, crepioca, falei errado. Bom dia, quinta-feira! Gente, ontem eu tava muito cansada. Deu nove horas e eu já tava dormindo. Aí eu nem fiz exercício e nem tomei banho. Mas hoje o dia vai ser diferente. Almoçamos peito de frango grelhado, batata no forno e tomate. Partiu o sacolão! Partiu comprar frutas e verduras. Seis horas depois. Vamos lá na casa do pai do periquito tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho. E agora a gente veio fazer umas compras. Isso aí. Gente, hoje fizemos muitas compras. Tanto no sacolão, como no mercado e numa casa de produtos naturais. Vou mostrar pra vocês. Ó, no sacolão a gente comprou pimentão, batata, berinjela, cenoura, batata doce. Couve-flor pra fazer a couve-flor gratinada. Repolho, pepino pra comer com shoyu. Nossa, muito bom! Alface, abóbora, banana. Esse montão de banana aqui pra comer e pra fazer o sorvete de manga. abacaxi pro suco verde, manga, mamão, limão, goiaba e ameixa. Essa parte do sacolão deu R$29. Aí no mercado a gente comprou água com gás, que a gente gosta muito. Essa geleia aqui pra comer com queijo, que é maravilhoso. Esse iogurtinho que tava na promoção por R$1. Aí essa bolacha, que vocês já sabem que a gente ama, né? Fermento, que o nosso acabou pra fazer bolinho. Que o meu pai vai vir passar uns dias aqui em casa. Daí a gente comprou mortadela pra ele, que a gente não come. Queijo ralado, ovo, macarrão. Aí bastante frango e linguiça de frango. Vocês já comeram? Nossa, muito bom! Pasta de dente do periquito. Milho. Isso aqui que tava R$0,90. Creme de leite. Pêssego em caldas. Gente, vocês gostam de pêssego em caldas? Eu amo. E essa parte do mercado deu R$140 e pouquinho. Aí na loja de produtos naturais a gente comprou essa proteína de soja. Essa é a que a gente compra sempre, ó. Essa. Proteína de soja. Aí uns temperinhos, que foi curry, manjerona, manjericão e orégano. Eu nem tava com fome, mas vou jantar esse franguinho que a mãe do periquito fez e dá uma delícia. Quando o periquito acorda fazendo barulho. Bom dia! Bom dia, meu menino. O que você tá fazendo? Fazendo um bolinho de banana. Ó, já assistindo no melhor canal de todos. É no nosso. Eu tô em jejum, tá? Isso aqui é só café preto sem açúcar mesmo. E eu tô me sentindo muito desfocada nas últimas duas semanas. A passada e nessa. Tanto em alimentação quanto em exercício. Eu quase não fiz exercício. E eu tava pensando aqui, parando pra analisar, nos antigos diários da dieta. E uma coisa que me deixava assim era provar a calça na sexta-feira que eu parei de provar. E daí eu falei que ia provar de 15 em 15 dias, daí eu esqueço que quando passa o 15, quando é pra provar e não é. Então eu acho que eu vou voltar a provar toda sexta. Vou voltar a provar toda sexta. Vamos lá provar essa calça. Estamos indo almoçar no pai do periquito. Hoje vai ter peixinho. E marisco. E vocês perceberam que a periquita tá usando toda hora a paleta dela. Vocês viram? Nine shades da Maricade. Mar e Saad. Mar e Saad. Gente, fiz valer o dinheiro que eu paguei nessa paleta. Que foi na promoção, né? Foi tipo metade do preço. Na promoção. Mas, ai, tô amando. Eu ainda não sei me maquiar direito, mas tô fazendo... Tô todo dia testando uma sombra diferente. Hoje pra almoçar, alfacinho, tilápia, brócolis gratinado, arroz, limão e marisco aqui na casa do pai. Dá um tchau. Dá um tchau, é. Solteiro, hein? Esse daqui é meu irmão. Tudo feito pela Cláudia. Cláudia, dá um oi aí. Oi. Olha quem chegou aqui, o papi. Combinado de honra. De honra. E eu tô muito feliz de estar aqui, filha. Você tá, pai? Demais. O apartamento bonito, o local gostoso. Isso aí. Agora a gente vai tomar um cafezinho. Um cafezinho. Ó, o pai ficou com a função de ralar o queijo pra couve-flor gratinada, né, papi? É isso aí. Vocês têm que analisar uma coisa. A gente chega a essa idade, a gente tem que fazer o que o filho perde, cara. É isso aí. Você quer o quê? Quer dar uma de bacanã, vai pra rua? A gente fala, para. Vai servir eles. Mas vocês têm que analisar uma coisa. Não é só o queijo. A melhor coisa que tem aqui, sabe o que é, meus amores? Eu vou falar pra vocês. É o amor na cobririnha. Se você tiver o amor que você tá fazendo, tudo dá certo. Fui claro? Agora me dá tchau, pessoal. E o amorzinho ficou com a parte do? Tá couve-flor gratinada. Isso aí. Do franguinho, cortando franguinho. Cortando franguinho, a gente vai substituir o bacon pelo frango, pra ver como é que fica. Isso aí. Porque a gente não tem tofu, que nem indicaram, não tem cogumelinha. A gente vai tentar, mas por enquanto vamos fazer com o franguinho. Isso aí. Jantamos couve-flor gratinado e frango. Tivemos um sábado off. Bom dia, gente. Domingão, último dia de Diário da Dieta. Se você gostou desse vídeo, não esquece de... Deixar o seu like. Se inscrever nesse canal. E deixar muitos comentários. Deixar muitos comentários. Ok? E seguir eu e o Periguito lá no Instagram, que é Lorena Fameli e Mati Freita. Ele foi na mãe dele agora. Daqui a pouco ele volta. E ontem meu celular ficou sem bateria pra gravar as coisas. Mas a gente foi almoçar no shopping. Eu comi macarrão e filé parmegiana, frango. Depois a gente passou a tarde no meu irmão, com a minha família. E à noite comemos uma torta de abobrinha. Que já tem receita aqui no canal. Você gostou, pai, da torta? A torta foi uma delícia. Só não gosta quem não come, hein? Isso aí. Agora o pai tá dando um jeito na Antônia. E depois vamos lá na Praça do Japão. Vamos almoçar arroz, claro. Abóbora. E também uma alface. Uma mostarda do lado pra dar um black. E vamos também com uma linguiçinha de frango. Tá bom? Domingão. Arranco saudável. Super saudável. Periguito voltou. Hoje é dia de pesdagem. Gente, tô indo lá pesar. Depois de um mês e uma semana. Vamos ver aquela comilança toda pra onde fui. Ó, da última vez eu tava com 62, 700 e pouquinho. Eu acho que eu tô na mesma coisa. Acho que eu não guardei. 62? 62.7. Eu acho que ela tá com 61.5. Porque ela fez o borba bum bum. Fiz uma semana só. Mas pelo menos eu fiz. O importante é que eu tô com saúde. Isso que importa. E as coisas acontecem. Estou feliz com saúde. Vamos ver como é que tá, meu pai. Vamos lá, P. Vai lá, Briga. Não sou de errar. Começou. Não sou de errar. 63. Engordei. Ó, meu Deus. Ela engordou. Gente, engordei. 1,2 kg, né? É que a gente fez a viagenzinha e... Ó, pode ser vários motivos. Primeiro, porque eu comi muito. Segundo, porque eu não fiz exercício. Terceiro, porque eu não fui no banheiro. Tudo isso. Não foi a coxinha da viagem. Não foi o bolo, não foi a torta. É o banheiro. É a viagem de várias coisas. Mas não tem problema, não tô triste. Tô sim. Bola pra frente e... Vamos que vamos. Vamos esperar o tempo perdido. E quarta-feira vamos contar a novidade, hein? Fiquem aí. Verdade, quarta-feira tem uma bomba. Isso aí. Boa, uma bomba boa. Tchau. Tchau.